MÚSICA 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 Essa lagoa aqui fica em João Pessoa Muito bom A lagoa muito linda Muito linda mesmo Tem essas pantolas aqui Na entrada da lagoa Linda demais A lagoa Caçando o seu peixinho É muita coisa que João Pessoa tem Para se ver Muito bonito Local A lagoa Muito lindo mesmo É isso aí João Pessoa Paraíba A lagoa A lagoa que Jesus Obrigado.